Oi gente, estou aqui tentando fazer essa música, nossa senhora, sai da minha cabeça, todo mundo está fazendo também, eu quero aprender também, só que não deu muito certo, né? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, e gente, não sei se vocês viram também, eu fiz umas mechinhas roxas, tá, tudo bem, é bem de leve, mas eu já amei, é a versão Gabi, super top, eu amei, eu aderi essas mechas roxas, estou num novo personagem, é isso que eu falo, eu curto demais. E o vídeo também não é sobre isso, gente, como eu falo. E hoje eu trago pra vocês pão de queijo, aquele muito simples, fácil, e galera, eu vou usar essa forma de cupcake, e essa daqui de sobremesa, que eu tenho aqui em casa, que é de inox, dá super certo, então fica aí uma dica pra você que quer fazer pão de queijo, mas não tem forminha de cupcake, ou não tem nada do tipo, isso daqui eu tenho certeza que tem na casa de vocês, isso daqui eu tenho que fazer muitos anos, e vou te falar uma coisa, fiz cupcake uma vez, eu uso muito pra fazer massa salgada, ela é muito útil mesmo. Então, pessoal, se é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curta muito esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos que amam pão de queijo, como eu, e me siga também nas redes sociais, quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá. Tem mais enrolação, tem mais enrolação, bora aprender esse pão de queijo? Pra fazer o pão de queijo é bem simples mesmo. Primeiro eu vou colocar duas xícaras de chá de leite numa panela. E meia xícara de chá de óleo, eu vou esperar ferver, só isso. Agora a gente vai fazer o pão de queijo é bem simples. A gente vai começar a preparar a massa, né, do nosso pão de queijo. Então, em um recipiente, coloca o polvilho doce, peneirado, tô usando duas xícaras de chá. Então, é um standpoint, tô com um pão de queijo, põe quando ela vai te». Então, se inscreve-se! Põe aqui, pão de queijo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Peneira bem e depois, logo em seguida, coloque o polvilho azedo, duas xícaras de chá também e peneire super bem. Porque aí não vai ficar pedacinhos nem nada do tipo, fica incrível, sério. Pronto, agora a gente vai colocar essa misturinha do leite com o óleo, ele tá bem morninho já, coloque por cima e mexa bem. Feito isso, a gente vai colocar os ovos, coloque um ovo por vez e vá mexendo, só isso. Tchau. Agora você tempere com sal a gosto, eu coloquei uma colher de chá de sal e caso você precise, é só você colocar o sal no final, porque agora a gente vai colocar o queijo ralado e ele já é bem salgadinho, então cuidado aí com o sal. Tô usando 150 gramas de queijo ralado parmesão, aqueles de supermercado, esse que eu usei, 150 gramas, coloquei dentro da nossa massa e mexi mais um pouco. Pronto, provei a massa, tá incrível. Agora a gente vai colocar nessas palminhas de cupcake, mas antes, unte bem com margarina, tá? Pra não grudar. E caso você não tenha essa de cupcake, pode utilizar essa daqui de sobremesa e unte bem com essa de inox pra também não grudar. Música Música Leve ao forno de 30 a 35 minutos. Aqui em casa os 30 minutos já ficou pronto e pronto. Até pedi pronto, pronto, pronto. Ficou incrível, o pão de quente fica muito macio, fica muito gostoso e eu vou ter que provar, né gente, pra falar pra vocês o que eu achei. Música 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 Galera, o pão de queijo já ficou pronto e eu vou provar aqui pra vocês. Sobrou só um, gente, comi tudo. Vou cortar ele aqui no meio. Nossa, fica muito macio, sério, muito gostoso. Música Perfeito, essa quantidade de queijo que eu coloquei na massa, incrível, 150 gramas, pode colocar, não precisa mais do que isso. O sal ficou perfeito também, só aquele pouquinho que eu coloquei com queijo parmesão. Então, gente, essa receita é demais. Quando você receber visita, tudo bem que a gente tá em pandemia ainda, mas quando acabar essa pandemia, vocês vão viver de pão de queijo. Porque eu já quero viver de pão de queijo, porque eu sou apaixonada. Então foi esse o vídeo. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau! E tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.